Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados de Estado. Sr. Ministro, na última audição regimental tive a ocasião de vir colocar a V. Exª uma pergunta sobre a fiscalização do aterro de desídos industriais banais de Castelo Branco. Portanto, eu e vários deputados da região de Stemp, estamos preocupados com aquilo que nós consideramos ser a falta de fiscalização nesta infraestrutura e o Sr. Ministro, no essencial, teve a ocasião de responder que não estava ao corrente do que estava a passar. E foi por isso mesmo, Sr. Ministro, que eu e um conjunto de colegas meus apresentámos uma pergunta regimental, em concreto, no dia 16 de março de 2018, colocando várias perguntas muito concretas sobre a fiscalização desta infraestrutura, a V. Exª. O que acontece, Sr. Ministro, em primeiro lugar é que, tendo V. Exª 30 dias para responder, neste momento passado mais de um mês e meio, não temos nenhuma resposta da parte de V. Exª. E a primeira questão que eu queria colocar à V. Exª é quando é que podemos esperar uma resposta do Ministério relativamente a esta pergunta regimental. Repito, Sr. Ministro, pergunta 1570, apresentada no dia 16 de março de 2018. Isto porque entendemos nós que um Ministro da República que pede aos cidadãos que cumpram as leis devia dar o exemplo e ser ele próprio a querer, a fazer questão de cumprir as leis e a esclarecer o Parlamento sobre todas as questões que lhes são colocadas. Depois, concretamente, Sr. Ministro, estamos preocupados com o aterro de resíduos industriais banais de Castelo Branco. Há notícias, já disse isto a V. Exª, na última audição, de que as lagoas de Lechiviados têm vazamentos consecutivos para as linhas de água. Estamos a falar de um aterro de resíduos industriais banais, é certo, mas nestes aterros também cabem produtos com dioxinas, produtos com materiais radiológicos, produtos com agentes químicos. A única diferença que existe relativamente aos aterros de resíduos perigosos, como a V. Exª sabe, é a diferença dos contaminantes. Mas isso só é possível assegurar se houver análises. Sr. Ministro, muito concretamente, e termino já, Sra. Presidente, este ano está ou não previsto serem feitas análises a esta infraestrutura e, desde que este Governo está em funções, quantas análises e a que agentes químicos e biológicos é que já foram feitas a esta infraestrutura? Muito obrigado.